Vou te fazer uma pergunta. A SEGA vai lançar um novo console. Você compraria? Será que vai ser um novo console? Qual a sua opinião sobre esse novo lançamento misterioso da SEGA? E o que a gente mais deseja? Você tem noção? E cara, quais são os obstáculos que a SEGA pode enfrentar nesse meio caminho, nessa trajetória? Bom, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador. No vídeo de ontem, eu deixei o card aqui, eu falei isso que a SEGA poderia lançar um novo console. E isso não sou eu que disse, são as próprias palavras da SEGA postadas na sua página oficial. Amanhã, às 8 horas da manhã, a SEGA vai fazer uma live de lançamento, uma live para mostrar essa grande surpresa que eles estão trazendo aqui para o mercado japonês. E uma das coisas que eu queria ressaltar nesse vídeo é a opinião de vocês. Porque no meu vídeo de ontem, eu li várias e várias mensagens sobre o que a galera acha, o que o pessoal pensa, o que o pessoal deseja. Então, muitos comentários pediram aí um novo Mega Drive Mini. Eu falei, mano, o pessoal tem problema de verdade, o Mega Drive Mini já lançou. Mas muitos acham que vai ser um novo Mega modificado. Enfim, outros pediram um SEGA Saturno Mini. Acho que a galera focou nesse negócio de Mini. Saturno Mini seria uma boa opção? Seria, no Japão vendeu bem o Saturno. Então, pode ser uma realidade que funcione. Só que a SEGA vai enfrentar vários obstáculos com isso. E eu já vou explicar o porquê. Outros borracham, os mais viajados mesmo, os que tem um problema de verdade. Eles pediram um Dreamcast 2. Mano, desencana, a SEGA não vai lançar Dreamcast 2. Então, só pra avisar vocês, se inscreve no canal quem é novo. Dá essa força pra gente. Já deixa o like agora, mas não esquece, tá? E aí, foi citado em muitos pontos um Dreamcast Mini. Cara, um Dreamcast Mini, legal. Acho que a SEGA acertaria. Porque existem vários consoles Mini, mas não existe um Dreamcast Mini oficial. Então, seria legal. Será que seria um Dreamcast Mini sem entrada pra jogo? Só ali o console enfeite, comemorativo? Comemorativo o quê? O que tá comemorando? Não é aniversário do Dreamcast, não é aniversário do Mega? Mega Drive faz aniversário em outubro, 29 de outubro. E aí, a gente fica nessa expectativa. O que será que eles estão comemorando? Porque eles colocaram um bolo, um controle de um bolo de Mega Drive. E aí, meio que bugou tudo. A gente não sabe. Mas, lendo as palavras de um dos apresentadores, que deu a sua opinião. Tipo, ele cita um momento que gostaria de ver um hardware potente relacionado ao Mega Drive. Tipo, deu pra mim pegar a ficha? Será que vai ser um Mega Drive super potente, que vai rodar vários emuladores? E a SEGA vai se enfiar nisso? Essa seria o meu palpite. Mas, é meio incerto isso. E eu queria saber a sua opinião. Você acha que a SEGA vai lançar um novo console? Vai lançar um console mini? Vai lançar uma edição especial? Lembrando que ela já lançou o Mega Drive mini. E lançou o Game Gear micro. Então, tudo é possível. Tudo pode acontecer. Agora, põe no comentário. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.